Fala aí, beleza? Fala no Zeneral e servindo de mais um vídeo bom. No vídeo de hoje, cara, a gente tá aqui no Pixel Academy novamente, né, cara? Pra fazer pra vocês mais um vídeo super, hiper, mega incrível pra vocês. E, cara, sim, é isso mesmo que você está vendo aí no título. A gente vai construir um templo aqui no servidor. Bom, cara, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch todos os dias, né, cara? A partir da tarde, começa umas 6 horas, às vezes começa às 4. E, cara, vai até de noite. E, mano, a gente, graças a vocês, cara, e eu tenho que agradecer mesmo, a gente conseguiu a afiliação, cara. Então, agora a gente tá conseguindo receber subs, mano. Subs, 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 né? E o que eu vou fazer, cara? Quem quiser, né, cara, apoiar o nosso canal aí e tudo mais, dar uma força pra gente, eu vou construir um cantinho, cara, pra colocar o nome de todo mundo que der sub aqui no canal, mano, da Twitch, certo? Cara, vai ser uma mais pra vocês aí que querem dar o sub pra gente, querem nos apoiar lá no Twitch pra eu sempre ir lá junto com vocês. E, cara, se você não pode dar sub, cara, não se preocupe que, mano, futuramente eu quero fazer uma coisinha pras pessoas inscritas aqui no canal e seguidoras lá no Twitch, cara, que também eu tenho certeza vai ficar muito, muito legal, tá bom? Mas, cara, então aqui vai ser o cantinho, então, dos subs do Twitch. Eu tinha até comentado isso no vídeo mostrando a vida, né, que eu ia fazer uma coisa relacionada a Twitch aqui. E, então, gente, é isso, né? Vocês vão ver uma time-lapsezinha aí da gente construindo o templo e tudo mais. E eu, de verdade, cara, espero que vocês gostem. E apoiem o vídeo aí, deixem um like, se inscrevam no canal. E também, cara, compartilhando aí pra todos os seus amigos, para que, mano, o nosso canal consiga chegar a 600 inscritos, cara. Que, cara, pra quem não viu, cara, a gente já tá com 520 inscritos já. E, de verdade, cara, eu só tenho que agradecer a vocês por tudo isso que tá acontecendo aqui, tá, gente? Vocês são incríveis e tão mudando, cara, a minha vida e tão deixando, mano, eu muito feliz, tá bom? Mas, então, é isso, gente. Bora lá começar essa time-lapsezinha aqui. E espero que vocês gostem do vídeo, hein, mano? Só bora, então, velho? Só bora! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!